Olá, terceiro ano. Ei, bora acordar? Acordando. Vamos lá, terceiro ano. Good morning. Bora acordar. Mais uma aula, conversando com vocês antes. Olha bem, nas outras aulas, nós trabalhamos muito com a parte oral, certo? Com a parte falada, para que a gente pudesse mentalizar um pouco mais, memorizar, desculpe, um pouco mais as palavras que nós já demos. Hoje, eu vou começar a trabalhar com vocês o que se chama de tarefa complementar. Vocês já fizeram a 1 e a 2 e agora vão fazer a atividade complementar a 3 e a 4, certo? Que vocês vão ficar na mão, para depois a gente resolver como vamos fazer com essas correções. Aí, eu falo com vocês, vocês pegam no dia que eu marcar, tudo direitinho. Tarefa complementar é para o treino ortográfico, ou seja, o treino da escrita. Olha, aqui. Entendeu? O treino da escrita. Toda vez que eu marcar uma tarefa complementar, vocês têm que procurar aqui em cima, tarefa complementar e o número da tarefa. Não é para receber e fazer todas de vez. É para fazer a que for marcada em cada semana de aula, em cada dia de aula, certo? Não é só da minha disciplina, não. De todas as disciplinas. Tarefa complementar, 3. Inglês. Tá bom? Então, tem aqui. Observe a nacionalidade de cada pessoa e complete os espaços em branco com os países abaixo. Aqui nós temos alguns países. Vou chegar para cá para poder falar com vocês aqui direito. Então, aqui tem Brasil, Inglaterra, Nigeria, Japan, the United States of America. Que é a mesma coisa que the USA. Depois vem, Italy, China, Portugal, Spain e France. Aí, aqui, tem as frases para vocês colocarem aqui embaixo as nacionalidades. He's from. She's from. Tá vendo? Olharam aqui? They from. We're from. Isso aí, depois eu vou botar ali no quadro. Aí vem, complete o diálogo com as frases abaixo em inglês. Aqui tem um quadro de palavras e aqui tem um diálogo que vocês vão fazer a pergunta, colocar o início, olhar o que é interrogação, colocar de novo, ver a frase que tem embaixo, de novo colocando, ver a frase que tem para a resposta, com as palavras que aqui estão. Ah, como é que eu vou fazer isso? Vocês vão conseguir. Vocês não vão inventar nenhuma palavra. Vocês vão olhar nessas palavras que estão aqui para colocar aqui. A mesma coisa aqui. Brasil, England, Nigeria, Japan, United States of America, Italy, China, Portugal, Spain e France. Vocês vão colocar aqui as nacionalidades ou os países, dependendo do que se peça. Mas vem aqui, tá vendo? Olha, olha. Porque são duas pessoas, are, English. Miriam and I. Miriam e eu. Somos Brazilian. Coloca aqui. E aqui embaixo, o que está aqui, passa para cá. Não nesta mesma ordem. Vamos dar uma olhada, vamos praticar, tá certo? Não é como um aqui, pega aqui e botar aqui. Não, vocês vão olhar a frase, o que significa para colocar. Aí depois, depois vem a outra atividade, que é a atividade número 4. Tarefa complementar número 4. Complete o e-mail com as palavras do quadro abaixo. Aqui tem Salvador, Brasil, Rio de Janeiro, Barra. Aqui embaixo tem um e-mail que Paulo mandou, certo? Para Kyoto. E aqui tem um textozinho que vocês vão ver. Vocês já fizeram uma atividade dessa também no livro, onde vocês vão ver como completar este e-mail. Quando chegar aqui embaixo, que vocês responderem tudo, vocês vêm para aqui e para baixo e vão colocar a tradução do e-mail que vocês passaram. Traduzir em inglês. Você vai traduzir para uma outra língua, que é o nosso português. Traduzir, tá certo? Colocar em português aqui, tá bom? Então, vocês têm a atividade de número 3, que é essa que eu expliquei. Colibir o número aí. E tem a atividade de número 4, que é essa que está aqui. Tá vendo? Só que eu vou dar uma explicação do outro assunto que nós já havíamos dado, que é esse assunto aqui. Colibir. Ri. Ops. Esperem que não quer escrever. Só um minutinho. Fica aí, não sai não. Sai não. Sai não. Sai não. Ri. Tá vendo? Acho que a luz que não está deixando vem direito. Deixa eu ver se eu consigo apagar a luz aqui. Consegue aí enxergar? Não, ficou pior. Vamos lá. Ri. Ri. Significa ele. Ri. Vou botar mais para baixo, para que vocês possam enxergar. Aqui. Tá bom? Vamos ver se conseguem enxergar agora. Ri. Ri. Significa ele. She. Significa ela. Então, ri. Ele. She. Ela. Ela. He's. Ele é do Brasil. Do Brasil. She's. Ela é do Japão. Então, he's from Brazil. Ele é do Brasil. She's from Japan. Ela é do Japão. Aí, vem outra palavra. We. We. We é nós. Quando a pessoa que está falando está no meio da conversa. Coloca we. Certo? We. We deixa de ter isso aqui. Passa atenção aqui. Que é a abreviação de um verbo. Que eu vou explicar a vocês depois. Aí, fala. We're. Nós. Somos. We're. From Brazil. Nós. Somos do Brasil. Certo? Quando a pessoa que fala está no meio. Aí, depois vem. They. Aqui. They're. They're significa quando tem duas pessoas. Duas ou mais pessoas. Então, they're from China. Eles ou elas são da China. Nós temos aqui. Pronome he. Pronome she. Pronome we. E o pronome they. Junto com o verbo is. Junto com o verbo is. Junto com o verbo are. E junto com o verbo are. A pronúncia correta é. His. She's. We're. E they're. Esta é a pronúncia que nós precisamos treinar. Tá certo? Isso aí está. Na tarefa complementar. De número. Três. Que é o primeiro quesito. Vocês vão ver essas palavrinhas. Por isso que eu já coloquei logo. Tá bom? Coloquei aqui. Estava olhando. Então, a pescada não foi o que eu tinha marcado. Aqui, ó. Bem nesse aqui. Tá bom? Por isso que eu passei, ó. Por isso que eu estou explicando. Certo? Entenderam? Quem não entendeu. Quem não entendeu, pode perguntar. Pergunta no grupo que eu esclareço logo pra todo mundo. Fique tranquilos. Que depois, com o tempo, nós vamos ajeitando o que vocês tiverem dúvida. Façam essas tarefas. Façam essas tarefas. Façam essas tarefas. Lembrando. Por favor, só faça a tarefa quando for marcada. Vai sempre o dia que é pra se fazer a tarefa que foi marcada junto com algum assunto ou então somente a tarefa. Aguardem. Leia direitinho. Olhe o vídeo direitinho pra vocês fazerem a tarefa no dia certo. Tá bom? Beijo pra vocês. Façam tudo direitinho. Bye, bye. Beijo.